A gente vai usar para essa receita 250 gramas de trigo para kibe, mais ou menos meio litro de água quente, 500 gramas de carne moída, vamos usar uma cebola picadinha, meio massa de hortulã, pimenta síria que a gente vai usar, esse é a gosto, sal, 25 gramas de manteiga, uma colher de trigo, farinha de trigo, a branca mesmo, 250 ml de leite, noz moscada também é a gosto, queijo mozzarella mais ou menos 200 gramas, dois tomates picadinhos em cubos e azeite de oliva é o necessário para a receita, que é para untar e pôr aqui por cima do kibe e depois ir montar. Esses são os nossos ingredientes, é bastante coisa, mas o modo de fazer é bem facinho. Então nós vamos começar o nosso passo a passo. Primeiro vamos hidratar o nosso frigo para kibe, que vai usar mais ou menos 250 gramas. Esse pacotinho que ficou lá no mercado, ele vem com meio quilo, então vamos usar metade do pacotinho. Então aqui para hidratar a gente vai colocar o trigo e a água quente. Então aqui, a nossa água já está aqui, vamos colocar ela aqui. Então aqui vamos deixar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos para a hora. Enquanto isso, vamos picando nossa cebola. Vamos picar também os tomates. Vamos começar a fazer o molho bechamel, enquanto o nosso trigo ainda está hidratando. Então vamos dar início ao nosso molho bechamel. Então aqui na panelinha, nós vamos colocar isso aqui para o nosso molho bechamel. Vamos colocar uma colher de manteiga, uma colher de manteiga. Aqui vamos esperar ela derriter um pouquinho e a gente vai colocar mais uma colher de trigo. Aqui uma colher de trigo. Ela está derretendo. Então aqui a gente vai colocar uma colher de trigo. É sempre a mesma quantidade de manteiga e de trigo que a gente coloca no molho bechamel. Então se for colocar uma colher de manteiga ou uma colher de trigo? Se for colocar uma colher de manteiga ou uma colher de trigo. Aqui nós vamos fritar o trigo. A gente vai fritar o trigo. E agora nós vamos colocar o leite. O leite vai mais ou menos uma xícara. Então aqui a gente coloca o leite de uma vez em ele. Opa! E vai mexendo para ele desmanchar essas bolinhas. Do trigo. Então aqui desmanchou as bolinhas. Dá para a gente pôr o restante do leite. E aqui vamos temperar e colocar a nossa moscada. Um pouquinho de moscada. Um pouquinho de sal. Então aqui ele já está engrossou. Já podemos desligar, né? Aqui vamos desligar e vamos deixar ele esperando um pouquinho. Enquanto isso vamos escorrer o trigo. Aqui vamos colocar aqui a nossa pedrinha. O importante é apertar bem. Aqui a gente escorreu o trigo. Aqui. Vamos colocar. Então aqui agora a gente vai colocar a carne. A carne, a cebola vai aqui também. E aqui nós vamos misturar. Agora vamos colocar a hortelã. Aqui as folhinhas da hortelã. Esse aqui dá para pôr bastante, que foi gostoso no quibe. Tanto no quibe cru, como no quibe assado, no quibe frito. Tem que ter a hortelã. Então aqui é o trigo. Então aqui é o trigo. Vamos colocar. Aqui vamos pôr também o sal. Um pouquinho. Sal. E aqui também vai a pimenta síria, que é um ingrediente importante no quibe. Mas quem não tem pimenta síria em casa e não encontrar no mercado, tem para vender no mercado, tem para vender no produtos naturais. Mas quem não encontrar, dá para substituir com alguns ingredientes que a gente tem em casa mesmo. Dá para colocar cravo em pó, pimenta da Jamaica, pimenta preta, dá para colocar canela em pó. Ele também vai dar um gostinho mais ou menos parecido com a da pimenta síria. Então aqui dá para a gente misturar com a mãozinha em pó. Vamos ver como é que dá o tempero aqui dela. Então aqui na montagem. Primeiro nós vamos pegar o azeite de oliva. E vamos pôr aqui no fundo da forma. Pode pôr bastante mesmo. O azeite de oliva dá um gostinho bom. Só forrei o fundo da forma com o quibe e as laterais. Então agora nós vamos colocar o molho. O molho que nós já tinha feito. Ele ficou ali parado, dele ficou mais grosso. Mas não tem problema. Deixa o molho. O tomate picadinho. E o queijo não será ralado também. O que ele vai querer bem, né? Então, é como é isso? Aqui vai mais ou menos umas duzentas gramas de queijo. Dá para a gente pôr mais de queijo. Fica bem gostoso. E agora o restante do quibe. A gente vai agora aqui por cima. Bem assim. E agora a gente rega aqui com azeite de oliva bastantinho também. E o nosso quibe está quase pronto. Agora é só ir para o forno e esperar ele assar. Eu acredito que uns 20 minutinhos mais ou menos. Ou até menos, porque ele está fininho, né? A base dele está fininha. Então, acho que antes ele já fica salvo. A delícia ficou assim. Ai, meu Deus. E olha, com o cafezinho aqui do lado. Agora já estamos no bem bom, né, Fran? Melhor que tarde. Olha. Muito gostoso. Obrigado. 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 Obrigado.